Muito obrigada. Estou aqui do lado do meu amigo Luiz. Luiz, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E olha, sextou, 30 de junho, Luiz. Ajuda aí o pessoal. Último dia do mês. Você não trouxe chocolate? Não, né? Tá vendo? Esse Israel aí... É que no dia que eu fui lá comprar chocolate lá, eu falei assim, eu conheço o Luiz. Essa história já conta. Já. Vamos, Israel. Vamos começar com sorteios. Você que comprou na Lojas Mariano, você sabe que você pode dobrar a sua chance, né? Participando do nosso WhatsApp, mas também aqui, ó. Isso aí. Deixando lá. Comprou lá, comprou um real. Já, pode pôr. Comprou cem reais, independente. Entrou na Lojas Mariano, fez a sua compra, já está concorrendo. E olha, um abraço pra todos os clientes que vai até a Lojas Mariano e também assiste a gente aqui no TVC Agora, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Vamos lá, então. Comece Israel e Espíndola, por favor. Muita gente, né? Eita. O pessoal tem participado. O pessoal tem participado. Tem comprado bastante na Lojas Mariano. Vamos ver. Vamos lá. Larissa Dias de Oliveira. Até o final do telefone dela, o 0576. Vou colocar aqui, ó. Mostra aí. Ó, tá vendo? Tá prendendo. 0576. E a senha? A vendedora foi a Mariana. A senha é 4201. 4201. Ai, meu. Será? Tá com medo de errar de novo, né? 4201. Agora vai, hein? Você viu quem que limpa, quem que passa a roupa, né? 4201. 4. Ai. 2. Ai. 0. Ai. 1. Agora. Ô, Larissa. É Larissa? Larissa, né? Larissa, Larissa. 180 reais não foi dessa vez, viu? Luiz, por favor. Vamos ver se a minha mão tá quente, né? Ó, a minha tá gelada. Você já sabe, né? Ixi. Vamos lá, Luizão. Mas eu tenho fé. Vamos ver. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Escolhe aí. O pessoal tem participado bastante, comprado na loja Asmariano. O que é que eu gosto? Renata. Renata. F. Hellman. Hellman. Nossa, que chique. O final do telefone é o 6083. Olha só, eu vou colocar aqui pra vocês. Meu diretor. 683. Quem atendeu ela foi a Eduarda. E prepare, prepare, Israel Spindola, porque a senha... Pode deixar aqui, eu passo e venho pra casa, tá, Mari Verdana? Você vai descansar, que você tá cansadinha hoje. Muito obrigada. A senha é 42... Um. Dez. Quatro. Quatro. Dois. Dois. Um. Um. Zero. Zero. Renata. Olha, mas continua participando, continua comprando. Coloca aí, Luiz. Quanto mais comprar, mais chance. Tô dando uma pulida aqui no dedo pra ver se dá uma melhorada. Agora é a minha vez. Com as minhas mãos geladas. Porque eu estou com frio. Gente... Ah, Mari Verdana, eu esqueci de te falar um negócio pra você. Hoje você não precisa limpar a casa, lavar a louça, nem passar. E sai daqui e vai direto na manicure que eu vou pagar. Olha, ele tá bom, hein? Não, calma aí. Vai e fala de novo. Não se fazem mais homem como eu? Ah, fala de novo. Eu posso manicure, não limpo a casa. Filha, oportunidade passou, garrou. Ai, acabei de rolar isso e não peguei. Bobeou. Vamos aqui. Olha, só dou mulherada hoje aqui, hein? Um abraço pra mulherada. Patrícia Costa Abid. Final do telefone 6828. E ela colocou a senha 4901. Ai. Será? Ai. Será? Ai. Eita, Patrícia. Saudade da Tati Moraes aqui. 4. Manda um beijo. 4. 4. 9. 9. 0. 0. 1. Atenção. Abriu! Não acredito. Meu Deus. Abriu? Já? Não abriu? Não abriu. Fez um barulho diferente, diretor. Fez um barulho, diretor. Abriu? E por que que não abriu aqui? Mas não abriu aqui, diretor. Ele fez o barulho de que abriu. Abriu. Fez um barulho diferente de que tava aberto. Será que dá pra colocar a senha de novo? Gente, não acredito. Meu Deus. Coloca aí, ó. 4. 4. 4. 9. 9. 0. 0. 1. 1. Atenção. Aí. Ele faz o barulho de que abriu. Aêêêêêê! Vou pra feijão. Eita, Patrícia! Olha eu desmaiando ao vivo aqui, meu Deus do céu, ela vai eu de um bom. Ai meu Deus do céu, não acredito. Patrícia, olha aqui, deixa eu mostrar aqui o nome dela, será que dá pra eu ver? Patrícia Costa Abidi, quem conhece a Patrícia fala que ela levou 180 reais. Rica! Lá da loja Osmariano e ela vai voltar lá, né Luiz? Com certeza. Pra gastar 180 reais. Com certeza. Vamos tirar foto, vai ser aquela festa, Rael. Dia 30 de junho com 180, rica! Não, você tá entendendo? 30 de junho, rica com 180 reais e ela é a primeira ganhadora que sai lá da loja Osmariano. Cliente Lojas Osmariano, gente. É por isso que eu falo. São muitas chances, né Luiz? Tem que comprar, compra lá na Lojas Osmariano. Que coisa boa. E manda mensagem pro nosso WhatsApp, você pode ganhar também. Gente. Muito bem. Meu Deus. Luiz, obrigado. Obrigadão. Mari, show de bola. Obrigada. Luiz, obrigada mais uma semana. Daqui a pouco tá dando duas da Thayn, então uma aqui ainda. Ai, mas olha só. Patrícia, parabéns. Beijo, ótimo final de semana pra todos vocês. Patrícia, beijo pra você. Muito obrigada. Segunda-feira estamos de volta. Tchau. Tchau.